Olá! Segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá! A gente hoje vai para mais um momento de muita aprendizagem. A gente vai aprender muita coisa nova, tá? Ampliar aí os conhecimentos que já temos. E a nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza. E o nosso tema é sequência numérica. Então, vamos lá, tá? Observem primeiro essa imagem que a Pró trouxe, ó. Aqui, tá mostrando aqui o dominó, né? O dominó é um jogo, né? E aí a gente tem aqui, ó, no dominó a gente tem aí sete tipos, né? Diferentes de pedras. O branco, o as, duque, né? Terno, quadra, a quina e a cena, tá? Então, o branco aí representando o número zero. O as, ó, representa o número um, porque só tem uma bolinha. o duque representando o dois, né? Duas bolinhas. O terno representando o três, né? Três bolinhas. A quadra representando quatro, ó, quatro bolinhas. A quina representando o número cinco, ó, cinco bolinhas. E a cena representando o número seis, porque temos, ó, seis bolinhas, tá? Mas, há algo aí. Será que o segundo ano consegue ajudar a Pró? Tem um segredo aqui nesses dominóis, né? Que eles estão aí todos enfileiradinhos. Ó, que palavra difícil, quase a Pró não consegue falar. Enfileiradinhos, tá? Será que o segundo ano consegue descobrir qual é o segredo que tem aqui? Vamos lá? Como o segundo ano é inteligente que eu sei, eu vou dar aí cinco segundos. Não, não vou dar a dez. Bora lá? Ah, será que vocês perceberam como é que tá essa sequência aqui, segundo ano, ó? Bom, a gente tem aqui uma sequência de dominóis, mas a gente não pode esquecer que esses dominóis aqui estão representando números, né? O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Então, eles foram aqui, ó, enfileirados, agrupados, ó, de maneira que formasse aqui uma sequência numérica em uma ordem, ó, crescente. Então, do menor número para o maior, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós já vimos a sequência numérica, né, em uma aula anterior até o número 50. Lembram disso? Que a Pró trouxe até uma tabela, mostrou para vocês ali até o 50. E o que será o segundo ano que vem depois do 50? Ah, é isso que nós vamos descobrir. Mas antes, olha lá, a Pró trouxe para vocês hoje, ó, uma leitura, uma história. Então, a Pró vai compartilhar a tela com vocês para a gente fazer aqui a leitura desse livro, tá bom? Deixa a Pró compartilhar aqui, tá? Para a gente fazer a leitura do livro Os Problemas da Família Gorgonzola, tá? De Eva Furnai. Então, segundo ano, olha lá, vamos fazer a leitura do livro Os Problemas da Família Gorgonzola, de Eva Furnai. E a autora já vem falando, ó, logo aqui, ó, o que você tem na cabeça. E olha lá, que os problemas, né, o livro, esse livro, ele não é um livro só de problemas, tá? Então, vamos descobrir o que é que esse livro fala? Então, olha lá, a Família Gorgonzola. Neste verão, os gorgonzolas compraram um barco novo. Seu Otto Gorgonzola, muito orgulhoso, chamou a família para passear. Vieram todos, sua mulher, Dona Bárbara, os três filhos e o cachorro. Olha lá a família. Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu Otto pesa 130 quilos, Dona Bárbara, 90 quilos. Os três filhos juntos pesam 150 quilos e o espinafre, 10 quilos. Espinafre é o cachorro. O fato foi que seu Otto se esqueceu de ler as instruções e não viu que o peso máximo do barco era de 350 quilos. Ou seja, não podia subir mais do que, quando somava ali o peso de todo mundo, então não podia dar mais do que 350, certo? Será que o barco da Família Gorgonzola afundou? Eita, olha lá, o primeiro problema da Família Gorgonzola. Garrancho. Os gorgonzolas tiveram uns probleminhas com Garrancho, o filho mais velho, e resolveram mandá-lo estudar numa escola de bons modos. Na cidade, porém, não havia curso de bons modos, e eles enviaram o filho pelos Correios para que fosse fazer um curso em outra cidade. Na hora de escrever o endereço, Dona Bárbara, que não enxergava muito bem, cometeu um pequeno erro. O pequeno erro foi fatal. Em vez de o filho ir para o curso de bons modos, foi para uma escolinha do jardim de infância chamada Marmotinha Feliz. Olha o problema, segundo ano. Garrancho chegou na tal escolinha e já foi impressionando os novos coleguinhas. Botou pimenta no lanche de um, areia no bolso do outro, cuspiu dentro da mala de maricota e esmagou uma banana na cadeira da professora. Para completar o dia, ele abriu uma caixa com 27 pulgas ensinadas. Pulgas ensinadas e esfomeadas. Tão esfomeadas que saíram mordendo. Cada pulga deu duas mordidas. Quantas mordidas será que foram dadas? Se você fosse professor, o que faria com garrancho? E segundo ano? Será que essa família tem problemas? Vamos lá, ó. Os imundos. O filho do meio dos gorgonzolas chamava, chama-se picles. 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 Eita, segundo ano. Que palavra difícil. Picles. Odeia chamar-se pli. Eita, segundo ano. Hoje a Pró não está conseguindo falar picles. Picles. Odeia chamar-se picles. Por isso, deu nomes bem estranhos a seus animais de estimação. Eles são da família dos imundos. Os imundos são pequenos animais verdes, gordos, peludos e gulosos que passam o dia comendo bolachas. Picles cria cinco criaturas dessas embaixo da cama. Cada bichinho come três bolachas por dia, o que não é pouco para o tamanho deles. Se picles comprasse um pacotinho com dezesseis bolachas, você acha que seria suficiente para alimentá-los por um dia? Se os imundos fossem seus, quais nomes teriam? Segundo ano, quantos problemas? Quem aí quer resolver esses problemas da família gorgonzola? Levanta a mão aí para provê. Olha lá. Mais um problema, ó. Grude. Grude, a irmã de Picles, também tem bichos de estimação. E são dez. Dez adoráveis gatos. Certa vez, Picles desconfiou que os odiosos gatos de grude estavam roubando bolachas dos seus imundinhos. A irmã jurava que não, e ele jurava que sim. Para provar que tinha razão, Picles pintou as patas de todos os gatos de tinta de carimbo. No dia seguinte, de manhã cedo, ele foi conferir. As bolachas tinham sido roubadas, mas não havia pegadas dos gatinhos. Picles não se conformou, achou que tinha sido enganado. Foi examinar os gatos da irmã e viu que todos estavam usando sapatinhos de boneca. Ridículo. Picles ficou uma fera e foi pedir explicações a ela. Quantos gatinhos grude usou para calçar? Quantos sapatinhos grude usou para calçar os gatos? E quem você acha que roubou os biscoitos? É, segundo ano. Mas é tanto problema. Ó, a Pro vai ler só mais um problema. E a Pro vai trazer esse livro mais uma vez para a gente resolver alguns probleminhas juntos. O que vocês acham? A Pro agora ficou animada para resolver esses problemas da família Gorgonzola. Olha lá. Campo Guento. O outro membro da família Gorgonzola que tem bicho de estimação é o Tio Junho. Seu bicho de estimação é o Léo. Tio Junho tem longas conversas com ele. Léo, você já ouviu falar em raiz quadrada? Será que existe mesmo? O cachorro solta um grunhido e Junho interpreta. Se existir, deve ser uma árvore quadrada, cheia de folhas quadradas, com frutos quadrados. É assim. Eles se dão muito bem. Conversam o dia todo. Então imagine raiz quadrada, árvore é quadrada, tudo é quadrado na árvore. Um dia, Tio Junho anunciou para a família que ia ter um congresso de pulgas no Léo. O assunto ia ser estratégias para não se perder no meio de um monte de pelos. Tio Junho estava preocupado com a organização do congresso, não queria confusões. Fez um mapa caprichado com as partes do Léo. Cabeça, tronco, pernas e rabo. Na cabeça, caberiam dez pulgas. No tronco, mais dez. E em cada perna, caberiam três. E no rabo, duas. Tio Junho é ruimzinho de contas e não conseguia calcular quantas pulgas caberiam no seu cão. O segundo ano sabe calcular? Saberia dizer também quais foram as estratégias que as pulgas inventaram para não se perder no meio do pelos. Segundo ano, esse livro é um livro muito engraçado. Quando a Proleu falou, vou levar para o segundo ano ver. Vocês já viram uma família que tem tanto problema? Ah, mas essa família tem. O que vocês acham? A gente continua a leitura ou a gente para? Eu acho que eu vou continuar, mas eu vou trazer um monte desses probleminhas para o segundo ano ajudar e a família Gorgonzola a resolver. Outro probleminha, os parafusos. O tio Junho tem dois amigos, o Juvenal e o Tobias. O Juvenal, certa vez, perdeu uns parafusos da cabeça e foi até a padaria pelado. Chegando lá, encontrou o amigo Tobias, que tinha perdido uns parafusos, mas, ao contrário, foi com um exagero de roupas. Vestia três cuecas, quatro calças, cinco camisetas, três malhas, dois casacos, oito e oito meias em cada pé. Quantas peças de roupa Tobias estava vestindo? E como foi para cada um deles, né? Como será que cada um aí perdeu os parafusos? Segundo ano, que família complicada. Até os amigos deles têm problemas, né? Olha lá, furos naturais. O Juvenal e o Tobias têm outro amigo, o Pífio. O Pífio coleciona furos naturais de roupas. Furos naturais são aqueles feitos depois de muito uso. Furos feitos com a tesoura não valo. Pífio já tinha oitenta furos e mais, e o que ele mais queria na vida era que a sua coleção chegasse a cem. No dia do aniversário, ele ganhou uma calça com dois furos, uma camiseta com cinco, uma cueca com seis e um pé de meia com dez. Será que o Pífio chegou aí nos cem furos? E o que mais, né? Ele colecionava. E aí, será que ele conseguiu chegar nos cem furos? Olha lá, pizza de urubu. Pífio tem um primo que adora pizza, o Porfírio. Certa vez, o Pífio e o Porfírio foram jantar na pizzaria mais famosa da cidade e pediram pizza à moda da casa, isto é, pizza de gambá. Depois de comerem pizza de urubu e, por último, uma caprichadíssima pizza de sabonete. Quem já viu pizza de sabonete? Que era para acabar com mau hálito. Cada pizza custou dez reais. E eles dois dividiram a conta ao meio. Quanto cada um gastou? E qual o nome da pizzaria? E quais outros sabores de pizza será que tinha lá? Eita, segundo ano. Essa família é tão problemática que come até pizza de sabonete. O pudim, ó. Vamos lá finalizando nossa história. O Porfírio tem um sobrinho chamado Zé Pereba, que é um amigo do Garrancho Gorgonzola. Certa vez, o Zé Pereba mandou pelo correio um pudim azedo de cinco andares para o Garrancho. Coitado de Garrancho, comer pudim azedo. O Garrancho não deixou por menos, enfeitou o pudim com nove chicletes machigados para cada andar e mandou de volta. Quantos chicletes machigados havia no pudim que Zé Pereba recebeu de volta? Será que devolveu algo para o Garrancho? Gente, até pudim azedo essa família aí come. Olha lá. A família Casca Grossa é parente dos Gorgonzola. Dona Remela, a mãe e irmã de Dona Bárbara Gorgonzola. A família Casca Grossa não é de tomar banho. Eles estão convencidos de que esse é um hábito que estraga a pele e, portanto, somente em ocasiões muito especiais que tomam banho. E essa daqui é Dona Remela. Só toma banho no dia das mães. O pai, seu cascudo, não toma banho nunca. E os trigêmeos, toma banho no dia do aniversário e na Páscoa. Quantos banhos são tomados nessa família por ano? E como se chamam os trigêmeos? Olha lá. E o nosso último probleminha aí da família Gorgonzola para o segundo ano responder. Os trigêmeos da família Casca Grossa também têm seus bichos de estimação. Certa vez, houve uma grande confusão entre os bichinhos. O maior de todos, o grande Baguá, tem uma boca enorme. Um dia, quando foi respirar fundo, sem querer, engoliu três titibuns e cada titibum tinha dois lubinhos na bolsinha da barriga. Quantos lubinhos foram engolidos pelo grande Baguá e como foi que eles saíram da grande barriga? E que gosto tem os flubinhos? Conversa afiada. Seu cascudo, casca grossa, tem um burro. Um dia, esse burro estava discutindo com uma ananta qual seria cor de burro quando foge. Como os dois são teimosos, a discussão estava empacada. Aí chegou o marreco dizendo que a cor de burro quando foge é igual a cor de gato pardo. Quantos animais estavam discutindo? E quantas patas todos eles tinham juntos? E afinal de contas, que cor é essa? Segundo ano, que família complicada? Essa família gorgonzola. E o que vocês acham da gente, um dia, tentar ajudar a família gorgonzola a resolver esses problemas? O que é que o segundo ano me diz? Eu vou trazer aí, tá? Probleminhas da família gorgonzola pra gente resolver. Porque essa família aí tá precisando de ajuda de crianças inteligentes como o segundo ano, tá? Quem quer aí resolver os probleminhas da família gorgonzola? Levanta a mão pra prover. Coloca aí nos comentários. Vou trazer pro segundo ano me ajudar, tá bom? E ajudar essa família aí que come até pizza de sabonete, até os amigos aí tem problemas. Então vamos lá? Olha lá. E a Pró agora vai fazer uma brincadeira com vocês, tá? Vocês viram que a família gorgonzola tem ali uns probleminhas, né? Pra resolver. E agora eu vou trazer uns probleminhas pro segundo ano resolver. Que são as charadas. Então a Pró vai ler as charadas. Eu quero ver se o segundo ano sabe me responder essas charadas, ó. O número que eu escolhi é maior do que 230. Está entre 235 e 239. E vem imediatamente antes de 237. Qual será esse número? Será que o segundo ano sabe me responder? Olha lá. Muito bem. É o 236. Vamos localizar o 236 na tabela numérica. Olha lá. Olha lá. Segundo ano o 236, ó. Observem como ele é escrito. E ele está ali entre os números, ó. 235 e 237. Próxima charada. O número que eu escolhi não termina em 7. Ele é menor que 163. Está entre 154 e 162. E vem imediatamente depois do 157. Qual será esse número segundo ano? Resolve esse probleminha aí, Papro. Olha lá. 158. Vamos agora localizar. Olha lá o 158 entre o 157 e o 159, ó. E observem como ele é escrito. Mais uma charada para o segundo ano. O número que eu escolhi termina em 0, ó. Ele é maior que 280. Está entre 287 e 293. E vem imediatamente antes de 291. Resolve aí esse problema. Ó, os probleminhas lá daquela família, da família Gorgonzola, são difíceis. Mas esse, ó, segundo ano, não é difícil. Qual é o número que vem antes de 291? É o 290. Olha lá. A PROA já marcou aqui para ajudar o segundo ano. Vejam como ele é escrito, tá? Observem que o 290 termina em 0, tá bom? Ele fica nessa posição na tabela numérica, mas nós sabemos, ó, que o número que vem antes é o 289. E quem vem depois é o 291, tá? Olha lá. O número que eu escolhi não termina em 12. É maior que 233. Está entre 230 e 240. E vem imediatamente antes de 235. Que número é esse que vem antes de 235? Levanta a mão aí, quem sabe? Olha lá. É o 234, ó. E a gente vai localizar aqui na tabela numérica, tá? A última. O número que eu escolhi não termina em 0. É menor que 116. E está entre 111 e 115. E vem imediatamente depois de 113. Que número é esse segundo ano? Olha lá. 114, ó. Agora vamos localizar o 114 na tabela numérica. Segundo ano. O que é que vocês acham? É mais fácil resolver lá os probleminhas que a ProTroça. Os problemas da família Gorgonzola. Quem já viu uma família que come pizza de sabonete? Que não toma banho todo dia? Que os amigos perderam aí os parafusos da cabeça. Ah, mas agora eu fiquei empolgada que eu queria ver o segundo ano me ajudando aí a resolver aqueles problemas dessa família, né? Então vamos lá. Bom, a Pro agora trouxe a tabela numérica, ó. Que vai do 0 até o 99. Nós já vimos uma tabela numérica, né? Numa aula anterior. Que ia ali até o 50. E lá no início da aula a Pro perguntou. O que será que vem depois dos 50? E aí nós vimos aqui, olha lá, essa tabela, ó. Que depois dos 50 a gente continua aí, ó. A família dos 50, ó. Que vai aí dos 50 até o 59. Tá bom? Então eu tenho aqui o algarismo 5 representando o número 50. E o 1, né? Que vai... O 1, o 2, que é o que vai formar aí os outros números da família dos 50. Depois, ó, a família dos 60, que vai até o 69. A família dos 70, que vai até o 79. A família dos 80, que vai até o 89. E a família dos 90, que vai até o 99. Aí você me pergunta, ó, Pró, depois dos 99, o que é que nós temos, ó? Nós começamos aí com a família dos 100, tá? E aí, Pró, a família dos 100, ela vai aqui, ó, até o 199. Tá bom? Então a gente só vai colocando os números atrás aqui pra formar. Lembrando que esse primeiro algarismo 1 aqui vai representar sempre o 100, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa pra mostrar aqui. Eu tenho aqui esse número aqui, que é o 112. Então aqui eu tenho o 1 representando o 100, ó, o 100 e o 12 atrás, tá bom? E aí a gente vai até o 199. E depois do 199, nós temos aí toda a família do 200, tá? Que vai até o 299, tá? E o 299, quando termina, a gente vai lá pra família do 300, tá? Então hoje a gente veio aqui até o 300, tá bom? Agora, será que o segundo ano consegue ajudar a Pró a completar essa sequência? Observe lá. A Pró escreveu, a Pró fez uma confusão, porque a Pró tem problemas também, igual a família Gorgonzola, aquela família problemática. Então a Pró tava ali fazendo essa sequência e eu esqueci de colocar alguns números, tá? Mas os parafusos estão todos no lugar. O problema não foi esse, a Pró só esqueceu. Segundo ano vocês me ajudam, então vamos pensar aqui, ó. 230, 231. Que número vem depois? Ah, é o 232. Olha lá. 233, 234, 235 e depois? 236, 237, 238, 239, 240, 200 e... Muito bem, segundo ano 241, ó. 242, 243, 243 e aqui, que a Pró esqueceu. Ah, é 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253, 254, 255, 256, 257, muito bem, 258. E esse número aí no final, qual será? Segundo ano. Depois do 258 vem o 259. Muito bem, o segundo ano está sabido. Agora, nós vamos escrever esses números aqui por extenso, tá? Pró, o que é escrever por extenso? A gente vai escrever o nome do número. Como é que eu leio esse número, tá bom? Então, quem lembra aqui como é esse primeiro número? Muito bem, é o número 100. Olha lá. E esse número aqui? Muito bem, é o 150. Lembrando que o número 1 aqui, o algarismo 1 representa o 100. E esse aqui, ó, é o 190. E esse? O 200. E esse aqui é o? 220. Muito bem, segundo ano. Agora, a gente vai continuar escrevendo por extenso, ó. Que número é esse aqui? Quem lembra? O algarismo 1 representando o 100. E aqui o número 34, ó. 134. Agora aqui, algarismo 1 representando o 100. E aqui o 69. Então, 169. O algarismo 2 representando o 200. E aqui o 96, ó. 296. O algarismo 1 representando o 100. E o número 59, ó. 159. E o algarismo 1 representando o 100. E o 28 ali, ó. 128. Muito bem, segundo ano. Agora, será que o segundo ano consegue contar ali comigo de 10 em 10? Será que o segundo ano me ajuda ali? Porque a prova... Eu estava escrevendo ali de 10 em 10. Aí eu parei. Eu precisei parar. Porque a família Gorgonzola me pediu uma ajuda ali para fazer aquela contagem ali, né? Da questão do barco. Que eles queriam passear de barco. E não sabia se cabia todo mundo no barco. Uma confusão. Aí, ó. A confusão que eu fiz também. Acabei esquecendo de colocar alguns números. Mas como é de 10 em 10, a gente só vai colocando aqui o 10, tá? Quanto? E então, se é de 10 em 10, ó. Depois do 100 vai vir quanto? 110. Então, 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. Então, 190. Aí agora a gente vai lá para a família do 200. Olha lá. 200, 210. 220. 230. 240. 250. 260. 270. 280. 280. 280. 290. Muito bem. Segundo ano. Parabéns. Olha. A família Gorgonzola não sabe resolver problema não. Mas o segundo ano sabe, viu? O segundo ano. Olha lá. E depois do 290, quem apareceu? O 300. Tá aí. O segundo ano é uma turma que sabe resolver problema. Agora, a gente vai contar de 5 em 5. Tá bom? Então, eu estava ali também ajudando a família Gorgonzola a comprar uma pizza de sabonete. E eu acabei aí esquecendo de colocar alguns números. Mas a gente vai contando de 5 em 5, tá? A gente vai conseguir. Então, eu tenho aqui, olha lá, segundo ano, 100. A gente vai agora, qual é o próximo número aí, depois do 100, que termina com 5? Ó. É o 105. Agora, já vai ficar mais fácil de contar, ó. 100, 105, 110, 115, 120. 120, 125, 130, 135, 140, 140, 140, 150, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185. E agora, 190, 195, 200, ó. Fizemos aí uma sequência do 100 até o 200, contando de 105, tá? Agora, eu quero saber, será que o segundo ano descobre o segredo dessa sequência? Primeiro, a gente vai completar ali os espaços, que na hora que a Pró foi ajudá-los, picles, né, a resolver aquele problema ali dos gatinhos que estavam pegando biscoito. A Pró esqueceu aqui, ó. A Pró fez a maior confusão. Depois, a gente vai ver qual é o segredo da sequência, tá? Bom, então, eu tenho aqui, ó, 300, 290. A gente vai ver qual é o número menor aí, depois de 290, que termina em zero, tá? É, ó, o 280. Então, 280, 270, 260, 250, ó. É sempre o número menor que termina em zero, tá? 240, 230, número menor que termina em zero é o 220. 220, 210, agora vem o 200, olha lá, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110 e o número 100. Então, a gente já conseguiu completar aí a sequência. Agora, eu quero ver se o segundo ano consegue descobrir. Essa sequência tem um segredo. Qual será esse segredo? Vou dar aí três segundos, segundo ano ler essa sequência e me descobrir aí pra Pró. Qual é esse segredo? Ah, ó, já teve alguém que falou ali, que eu ouvi daqui. Olha lá, essa sequência, ela tá em uma ordem, ó, decrescente. Não é verdade? Por quê? Pra ela tá do número maior pro menor. A gente fez uma sequência do 300 até o 100, tá? A gente contou de 10 em 10, mas ela tá do maior para o menor. A gente chama de ordem aí decrescente. Quando vem do menor para o maior, é a ordem crescente. Segundo ano, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Me diverti muito, me diverti com essa família que a gente trouxe hoje cheia de problema, tá? Mas gostei, porque o segundo ano é uma turma de meninos muito inteligentes que vão ajudar aí a resolver esses problemas. Então, ó, vou trazer aí, tá? Alguns probleminhas da família Gorgonzola depois pra gente ajudar essa família que tá precisando da nossa ajuda, tá bom? Pessoal, ó, beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.